Sr. Deputado Tiago Moreira de Sá, obrigado pela sua intervenção. Eu gostaria de ver esclarecidos alguns pontos que me parecem importantes. Faz-nos, Sr. Deputado, uma distinção entre idealismo e realismo, eu colocar-lhe-ia, pelo contrário, uma entre conformismo e inconformismo. Nós podemos conformar-nos perante o facto de que, desde os tempos da Bíblia, há muitas histórias de irmãos desavinhos. Ou nós podemos lutar pelo futuro daqueles que ainda estão vivos. Lutar por esta juventude que está aqui é também lutar por um Portugal que não tenha vergonha de assumir posições no plano internacional. Que não tenha vergonha de trazer estes debates aqui à Assembleia da República. E o primeiro pedido de esclarecimento que eu faço ao PSD é, uma vez que o PSD não se revê em nenhum dos projetos de resolução apresentados. Nem sequer no do PS, que me parece que vem mais favoravelmente, mas consideram que não é perfeito, como é que um grupo com tantas dezenas de deputados como o PSD não apresenta o seu próprio projeto de resolução. O livro nunca fez caixinha deste debate. Nem nunca o quis cartelizar. Pelo contrário, é a altura do PSD, se ainda por cima quer conduzir a política externa portuguesa dentro de muito pouco tempo, diga ou que venha e apresente o seu projeto de resolução. Diz o Sr. Deputado que é importante que Portugal não esteja isolado dos seus aliados. Pergunto eu, a comunidade de países de língua portuguesa, fazem dela certamente aliados nossos? Fazem dela parte de aliados nossos? Quantos países dessa comunidade aqui ainda não reconheceram a independência da Palestina? Não preciso-lhe perguntar esse pedido de esclarecimento, eu próprio posso esclarecer um, que é Portugal. Só faltamos nós. É intenção do PSD ser conformado com uma situação na qual a solução dos Estados será tornada inviável, e já ouvimos representantes do governo israelita dizer hoje em dia que ela morreu, que ela não é viável, ou está o PSD capaz de dizer aos extremistas de um lado e de outro que não, que o mundo luta pela solução dos Estados. Que aliás, abandonar a solução dos Estados é o melhor prémio que o Hamas poderia ter, porque sabe precisamente que dentro da sociedade palestiniana o Hamas foi sempre quem se lhe opôs. E portanto, se nós dizemos agora não porque o Hamas fez qualquer coisa, não só está a dar esse prémio ao Hamas, como está a dizer que de cada vez que a solução dos Estados estiverem em cima da mesa é fazerem outro ataque terrorista para fazerem descarrilar.